Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui na BR-101, sentido sul, nós estamos saindo da região de Vila Velha e nós vamos provavelmente a Campos, ok? Já falamos bastante sobre essa rodovia, nós vamos falar hoje sobre manutenção preventiva, nós fizemos uma manutenção preventiva no sistema ABS, porque ele emitiu um aviso através do painel, acendeu uma luzinha ali do ABS e nós vamos verificar o que era. Poderia ser alguma coisa no sistema de pastilha, algum tipo de cabo e nós levamos o carro na concessionária e eles disseram que teria que trocar um chicote. É normal, um carro você faz até uma quilometragem, até aquele ponto você tem que tomar algumas providências de substituir algumas peças. Isso aí já é natural do veículo. É um veículo maroc, turbo diesel, então ele necessita realmente de substituição de peças, ela não vai durar a vida toda, ok? Você tem que trocar, tem a época ali na garantia, tem ali a época de você trocar. Esse carro só teve um recal, que aliás nem foi feito, porque é um recal bobo, né? A gente mesmo resolveu o problema e nós fomos olhar, nós fomos examinar o que era isso. E o que aconteceu? Não tinha que trocar chicote nenhum, a pessoa tem que ficar muito esperta com isso. Era simplesmente um cabo que faz parte ali do chicote, ele estava oxidado, ok? Nós levamos um eletricista, depois eu vou passar para vocês o nome, para quem está em Juiz de Fora. Ele fez o diagnóstico, o diagnóstico ele deu elétrico, não foi mecânico, foi elétrico. Ele falou, agora eu vou descobrir de onde que é. Então descobriu um cabo, um fio que estava oxidado. Por que que dá essa oxidação? É água, pode ser algum produto químico que foi jogado ali durante a lavagem, eu acredito que foi isso. Quando o cara lava o carro por baixo, ele joga um produto químico ali, logo em seguida ele lava. Mas às vezes esse coia, aquele cabo ali, ele pode ter recebido oxidação e com o tempo ele foi se desgastando. E provocou ali um choque, ele encostava no outro cabo e acendia a luz ali. Muito bem. Então ele corrigiu esse problema, está resolvido. A gente não teve mais, a gente não sentiu mais a falha. Aliás, hoje não se fala defeito. Quando eu comecei a dirigir, a gente chamava de defeito. Não fala mais essa palavra, é falha. O nome diz não falha, ficou mais chique. Mas no fundo, no fundo é tudo a mesma coisa. Só mudou o jeito, mudou a palavra. Então hoje, nós constatamos, um mês atrás aliás, numa revisão, que havia uma falha para ser corrigida no sistema ABS. E era justamente um cabo com o sistema elétrico corruído. Então, toda vez que vocês tiverem um problema, não vão trocando peça que o mecânico às vezes manda trocar. Procura examinar, pesquisar, olhar, assim, tenta examinar no próprio manual. Ninguém gosta de ler manual, mas no manual estava escrito isso. Procura fazer o diagnóstico sempre na parte elétrica primeiro. Porque, às vezes, uma conexão que está falhando ali, um conector, ele pode provocar isso. Então, às vezes, você vai gastar um dinheirão trocando uma peça que, na verdade, não era peça. Era apenas um cabo que está ali, que desencapou, que manteve contato com outro e provocou essa luz acesa no país dela. Está corrigido, não tem problema nenhum. Nós já viajamos mais de 450 quilômetros. Com esse, com essa, no caso, a falha extinta, né? Ela não voltou mais. Então, está resolvido. Eu considero o problema resolvido. Então, ok, gente? Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz com Deus e até o próximo episódio. Tem mais novidades por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.